Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Sardew Valley do zero, sem mod, pra gente aprender a jogar isso daqui direitinho. Espero que vocês estejam gostando dessa série, porque hoje a gente vai assistir a TVzinha aqui pra saber da previsão do tempo, olha só. Amanhã vai chover, já é uma notícia boa, porque a gente já tá começando a ficar de olho no nosso futuro regador aí. A gente vai melhorar o nosso regador pra gente poder dar conta da plantação no verão. O verão tá chegando, o bicho vai pegar, se a gente não se preparar, o negócio vai ficar difícil, hein gente? Então vamos lá, vamos começar a regar na mão, porque tem muita coisa pra gente fazer. E hoje eu pretendo ir lá nas minas pra gente coletar esses recursos aí pra melhorar a ferramenta. Não vai ser nem um pouco fácil, a gente tem pouca energia, ainda mais com a plantação desse tamanho. Mas a gente vai dar um jeito, vamos lá explorar as minas hoje. Eu garanto que você vai sair daqui aprendendo mais um pouquinho do que você já sabe. Eu inclusive aprendo com vocês nessa série também, gente. Então vamos lá, bora regar essa plantaçãozinha aqui. E daqui a pouco a gente já parte pra exploração, pode ser? E eu sou um pouquinho cego, eu tenho que prestar muita atenção se eu não tô esquecendo de regar nada. Porque o morango é um pouquinho grande, a gente não enxerga o solo direito se ele tá molhado, fica um pouquinho mais escuro. Então eu vou ficar esperto com isso aí, hein? Vamos lá, o Willy tá oferecendo aqui novas varas de pesca e eu tô louco pra comprar, gente. A gente precisa comprar a vara de pesca logo, pra colocar isca. Mas hoje é dia de carrinho de viagem, então bora passar lá rapidão. Quem sabe, inclusive, ache um repolho roxo, né? Não custa nada. Deixa eu ver, salada de fruta, tulipa, eu ia falar tirulipa. Baiacu, mexido de amoras. Ai, não acredito nisso! É o repolho... Meu Jesus amado! Eu tô passando mal, minha gente! Eu achei o repolho! Ai, ai, ai! Quatrocentas pilas! Rapaz do céu! Você... Sério, eu tô até tremendo aqui, gente. Coração de uma bateria. Meu Deus do céu! Repolho vermelho! Eu vou pegar aqui, ó, só uma! Conseguimos, velho! Eu não esperava nem um pouco isso, cara. Eu tô... Sério, eu tô emocionado, gente. Viu? Ganhei o dia! O episódio já começou bombando, velho! Bom demais! Olha esse carrinho, sexta e domingo, pra você ter a chance de pegar. Eu tô emocionado aqui, cara. Mano, começamos bem demais, cara. Isso daqui a gente vai plantar no verão. Temos grande chance, galera, de completar o centro comunitário logo no primeiro ano, hein? Caraca! A série tá bombando demais, velho. Muito obrigado aí por todo o seu apoio. Vou guardar essa sementinha aqui do repolho vermelho. Eu falo repolho roxo. É, vamos guardar a semente e a gente vai plantar isso logo, logo. Bora pras minas comigo? Vamos lá, a gente tá com sorte hoje, cara. Vamos guardar aqui e bora pras minas, hein? Tipo que eu fui lá nas minas e esqueci a piraqueta e fica difícil, né, cara? Perdi um tempão. Cadê seus estudos? Pelo amor de Deus! Mas tudo bem, fazer o quê? Perdi tempo ou tento ficar até mais tarde? Porque cebolinho tem pra torrar, porque agora que a gente tem as amoras, então... Vou até mais tarde, só vamos tomar cuidado com o horário. Vamos que vamos, galera! Conto com vocês aí com energias positivas, mesmo vocês estando assistindo depois de eu estar gravando. Eu sei que vocês dão sorte demais, hein? Vamos quebrar pedra. Agora a gente vai quebrar pedra pra caramba. Os nossos inimigos vão ser fracos. A gente consegue dar conta mesmo com essa espadinha ruim. Já foram quase todas as pedras aqui e nada. Ô, pedrinha, vem aqui. Vontade de ganhar um anel de brilho e um anel de imã. Opa, escada aqui! Opa, 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 opa. Precisa atenção, ó. Precisamos, galera, de bastante cobre pra gente poder melhorar o nosso regador urgente, hein? Você identifica elas facilmente por causa do desenhinho, né? Tem um desenhinho ali de um cobrezinho. A gente vai começar precisando de 20, só pra fazer a fornalha. E depois mais um monte aí, uns 25, pra gente poder fazer as barras. Ô, a bicha ficou brava. Morre! Morre, diabo! O tempo voa aqui dentro, que já são 3 e meia da tarde. Jesus amado! Se você quiser se defender, você pode clicar com o botão direito e a sua espada vai vir pra frente de você te defender, tá? Achamos o que? Um topázio aqui? Isso aqui é bom pra dar pra Emily, hein? Se não me engano, a Emily curte um topázio. Se a gente descer 5, galera, a gente já vai começar a liberar o elevador, pra depois não descer mais 5. A gente está... Deixa eu tirar minha cara da frente. No nível 4. Então vamos lá, hein? Ó, mais um cristal de terra. Opa, opa, opa. Pera aí. Vou pegar ele antes aqui. Aí, ó, diário atualizado. A gente tem agora uma missão pra alcançar o nível 40 nas minas. E aí vai instigando você a sempre continuar trabalhando aqui e tentando avançar. Ó, esse inseto aqui não ataca a gente não, mas toma cuidado com ele, hein? Eu tenho esperança de descer mais 5 ainda hoje. Então eu comi umas cebolinhas aí, vamos ver se a gente consegue. Morre, bicha. Morre, 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 morre de saco não. Isso, tchau. Vamos lá, galera. Ó, a escadinha chegou, hein? Quero chegar no 10 hoje. São 5 e 40. Dá tempo, hein? Depende um pouquinho da sorte. Ai, sai, bicho! Tem grande chance da gente achar artefato cavando na terra. Se você tiver podendo aí, cave na terra, ó. Cenoura subterrânea já te volta uma boa parte de energia aí. Olha só, quanto que ela recuperou. Então é bom. Fora o artefato, hein? Se você puder, ó, dá uma cavadinha, ó. Aí, ó, falei. Mais um artefato de museu. Bão demais, hein? Dá sortezinha pra nós aí, hein? Ó, matar monstro é uma boa também pra achar escadinha, tá, gente? Parece que às vezes não, mas às vezes se você focar no monstro, é melhor do que focar na pedra. Achei o que eu tava querendo aqui. Achei bastante cobre. Se a gente não descer até o 10, o cobre já valeu a pena, hein? Ó, a escadinha. Mas eu não vou descer sem quebrar isso aqui, não. Não der certo, já valeu a pena. Descer mais um aqui, hein? Rapaz, ai, fui envenenado. Ai, sai daqui. Aí, ó, viu? Defendi. Eu vi que ela ia me atacar e eu tava lento, já me defendi dela. Só que agora ela ficou full pistola. Morre, bicha. Mata. Eita, nóis. Boa, boa, boa. Desce mais um. Só falta um, gente. Só falta um. 9 e 20, vai dar tempo. E aqui é um bom lugar pra cavar. Já garantimos, já garantimos. Vou até cavar, que eu já sei que não consigo descer mais. Então, vou cavar. Vamos ver se a gente consegue mais artefato, hein? A slime tá só no cantinho ali, esperando o momento certo de atacar. Aí, ó. Já veio tudo aqui, não veio nada. Veio cenoura subterrânea, geodo. Mas pelo menos aqui eu vou quebrar, bicha, ó. Pelo menos esse cobre aqui. Chegamos no 10. Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui, ó. Vamos ganhar um prêmio. Boa, garoto. Botas de couro. Vai servir pra muita coisa, não, mas já tá bom. Já tem uma proteção, ó. Mais um de defesa e mais um de imunidade. Equipa sua bota aí. E bora voltar 11 e 20, Jesus amado. Vamos voltar pra casa. Correndo. Logo, logo a gente vai consertar esse carrinho aqui, ó. Vai levar a gente lá pro ponto de ônibus muito mais rápido. Ó, gente. O seguinte. Tem uma coisa que muita gente deixa passar. Esquece, ó. Cristal de terra tem que levar pro museu também, tá? Olha só. Cobre. 48. Com mais dois, eu acho que a gente já fecha a conta aqui pro regador. E pra fornalha, hein? Geodo depois eu tenho que processar. Topazio pro Gunter. Isso daqui pro Gunter. Bora dormir, galera. Nosso primeiro dia aqui foi um sucesso, hein, velho? E amanhã chove e melhora ainda. Mineração nível 1. A gente já sabe fazer bombinha pra aterrorizar a vida do prefeito. E ó, aniversário do cheio... O disco voador, velho! Putz grila, que sorte que eu tô. Olha lá, olha lá, olha lá. Sai, sai, sai da minha cara. Sai da frente, sai da minha cara. Olha lá, olha lá, olha lá, velho. Já chegou o disco voador! Velho, tem uma chance mínima desse disco voador passar. A gente conseguiu ver OVNI até, velho. OVNI, repolho roxo. Mano, pelo amor de Deus. Vale o like aí se você não deixou até agora, hein, sem vergonha. Vamos que vamos pro dia 20. Hoje é aniversário do Sheinão, hein? Tem que dar a breja. Pra ele eu dou a breja. Apesar de eu amar a pan, pra ele eu dou a breja. Aí sim, hein? O que tem de carta aqui pra nós? Quem é então? Edu, faz muito tempo desde a última vez que nós nos falamos. As coisas em casa estão como sempre. Sinto muito a sua falta. Com amor, mamãe. Observação, encontrei um envelope com dinheiro que o vovô deixou pra você. Quem é então? Ô, vovô, gente boa, hein? Ô, velho do bem. E uma cartinha do Marlon aqui. Ele quer 10 gosmas pra entrar no clubinho dele. A gente vai juntar as 10 gosmas logo. Ó, vamos vender uma vagem aqui pra não ficar sem grana. Vamos voltar pras minas direto hoje. Não vou nem procurar a cebolinha, não. Mas, ó, fica tranquilo que você não gosta muito de minas, não. É só mais hoje, tá? Eu vou focar em pesca, que eu preciso de dinheiro pro verão. Até porque eu vou gastar com regador e tudo mais. No próximo dia de chuva, eu vou fazer o regador, tá? No próximo. Vou te mostrar uma técnica pra você evoluir o regador sem risco de se ferrar com a sua plantação. Só lembrando, não vai descer na escada não, hein? Agora a gente tem elevador. De 5 em 5 é elevador, hein, gente? Por favor. Estamos aqui no 12, galera. E olha só, sempre que você vê esses trilhos, eu tenho uma dica pra você. Acompanha ele até o final, porque você vai poder achar coisa boa. Sempre acompanhe. Tem muita gente que sai quebrando pedra, depois desce. Olha eu quebrando o negócio errado aqui. Chega no final e olha só, a quantidade de carvão que a gente ganhou de graça. Fora que achamos mais uma escadinha. Eu só vou dar uma cavada de leve aqui, ó. Cenoura é bom. E vê se acha um artefato, né? A Bigail curtiu isso, hein? Olha só, é ametista esse daqui, galera. Olha, a Bigail gosta de ametista, hein, galera? Se você quer agradar a Biga Nelson aí dando presentinho pra ela... Ah, esse negócio é bom. Só que eu acho que a gente vai levar pro museu antes. Museu é prioridade, hein, bicho? Beleza, de cobre, galera. A gente já tá bem servido. Agora vamos só de cortezinho aí, pra você não enjoar da minha cara. Esqueleto de calda, hein, galera? Mais um artefato aqui, só pra atualizar você, ó. Encontrei cavando. E olha só que azar, hein, cara? Vou encontrar, bicho, ó. Ficou tudo verde, do nada. Se você tiver aqui nas minas e do nada as coisas ficarem verdes, a música para de tocar, é porque vai começar a chover de monstros em você. E agora eu... Nossa senhora! Vai, morre, desgraça. Nossa senhora! Tô lascado, tô lascado, tô lascado, tô lascado. Esses bichos são as pragas, velho. Morre, 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 morre. Invasão, 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 invasão. Campeza, baleia, campeza, baleia. Caraca, velho, eu fico muito nervoso. Meu Deus do Sandberg. Vai, vai, é de Amora também, Amora é melhor. Caraca, olha só que barulho do inferno. Eu vou tomar muito peteleco aqui, muito peteleco. Vem uma de cada lado, ó. Quando elas vêm de um lado só, fica tranquilo. Quando vem uma de cada lado, aí... Fui pegar uma invasão logo no 14, velho. Tinha que ter um pouquinho de azar também, né? Só sorte não dá, não. É, ué. Novamente mais um carrinho. Dessa vez não tem escada, mas tem o carvão. Só falta... Só falta um. Caraca, precisa descer esse negócio rápido. Galera, nível 20. Olha aí, ó, no cantinho o nível 20 aparecendo. Vamos pegar aqui a nossa recompensa. Uma espada melhor. Espada de aço, aleluia, irmão. Ainda bem que eu consegui descer rápido. Vou fazer o seguinte. Já vou usar essa espada. Essa daqui eu vou dar um jeito de me desfazer dela. Poderia até pescar aqui, mas não vai dar, não. Vai dar, não. Então, vou fazer o seguinte, já vamos... Opa, será que tem alguma coisa que eu posso pegar aqui? Dá tempo, né? A ganância é maior. Vou pegar esse quartos aqui, ó. Tô fazendo nada mesmo. Mas já era. Por hoje já era. Galera, bora ir lá no salão dar o presentão pro Shane. Dia 20 é hoje mesmo. Aí, o Shane tá aí, gente. É bom que a gente já faz amizade com a galera. Queria dar uma salada pra Lia. Mas pelo andar da carruagem aí, a gente vai acabar casando com a Penny. Vai ter enquete. Aí, vamos lá. 400 pila na cerveja de doer o coração, rapaz. Nossa senhora. Vai, vamos lá. Olha só que doce, hein? Olha só que doce. Vou dar o presente pra ele. Você se lembrou do meu aniversário? Que impressionante. Obrigado. Olha só, sorrindo. Só alegria. Maravilhoso. Agora vamos falar com ele normal. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Hoje é um bom dia pra explorar as minas. Quem sabe você não encontra algo raro. Encontrei, velho. Encontrei. Vai, vamos dar um oizinho pra galera aqui antes de dormir, hein? Oi pra musa. Já deu pt. Oi pra Lia. Coisa mais linda. Aí, galera. O negócio é o seguinte, hein? O Shane. A gente foi pra três corações de amizade só por causa do presente de aniversário, hein? A panzoca também, que a gente deu presente no aniversário. Dois corações. Vincent, velho. Vincent com o coração. Robin Guns. E tenho, eu tenho. Vou dar um quartzo pra ela. Aí, gostou do presente. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Mas quem sabe, é só pra dançar. Eu quero dançar com alguém no festival que vai chegar. Festival da Dança das Flores, hein? Pra quem não sabe. Caraca, onze e meia. Bora ir dormir, gente. Bora ir dormir. Só aquela organização antes, galera. Que é o seguinte, hein? Vou guardar aqui. Cristal de terra. Eu já posso dar uma vendida. Não sei quanto que vale. Isso não lembro de cabeça, não. Não sou computador. Fechar o dia aqui hoje, galera. Combate nível um. Aí sim, a gente já consegue fazer um anel e filé de inseto. É uma boa. Dê um dinheirinho um pouco das vagens ali. Melhor que nada. Um dinheirinho de mineração. Bora aí agora pra mais um dia. Vamos fazer a fornalha agora? Vamos preparar aí as barras pra gente poder melhorar o nosso regador, hein? Pra ver aqui. Rainha do molho. Rainha do molho. A gente aprendeu a fazer salada de rabanete. Muito bom. Não perca essas receitas. Depois é muito difícil de você conseguir de novo, tá? Opa, opa, opa. Morangos, galera. Ah, moleque. Agora vai começar a entrar dinheiro, hein, bichão? O verãozão tá aí. A gente vai precisar de grana. E eles vão continuar a produzir morango aí, né? Vai continuar dando morango por mais uns dias. Acho que a gente consegue mais uma colheita aí até o final do mês, tá? Pelo menos mais uma. Caraca, velho. Quanta coisa. Ó, chance de vir mais um. Brotou mais um. Mais um. Ah, isso é lucro. Boa, garoto. Quanto morango, mano. Nossa senhora. Já deixa eu guardar um pouquinho aqui. Não custa nada eu guardar morango de qualidade aqui, caso a gente precisa. Guardar um normal e o resto vai vender tudo, velho. Vai vender tudo. Vai sobrar nada, não. Vende tudo isso daí. Bom demais. Cartinha de quem? A Robin. Ah, ela tá tentando me vender um poço, velho. Não, não quero poço agora não, tia. Agora não. E o que o Shane quer? O Shane nos deu mais uma receita de enroladinhos de pimenta. Caramba, hoje a dicção tá uma porcaria. Beleza, obrigado, Shane, pela receita. Vamos regar essas paradas aqui e bora continuar explorando, hein? Deixa eu olhar aqui o menu de artesanato. 20 minérios de cobre e 25 pedras, hein? Vamos fazer a nossa fornária? Fornária. Nossa. Não consegue, né? Ai, fornalha, galera. Aê. Deixa eu ver o que eu ganhei no diário ainda. Aqui, beleza. Agora eu vou fazer a nossa barra, galera. Vamos botar ela aqui, ó. Botar elas do ladinho da casa. A gente tendo minério de cobre, a gente vai precisar do carvão, tá? Então já vou pegar o carvão também. Vou botar aqui. Se dá pra fazer mais uma fornalha aqui, como eu vou ficar bem ausente da fazenda, eu vou fazer mais uma, tá? Não queria gastar o cobre, não, mas tudo bem, ó. Já eu coloco duas fazenda aqui. Ele faz bem rápido. Eu vou pegar a cebolinha, vou no carrinho de viagem. De repente, vem aqui e já tá mais alguns prontos. Volto a vocês aí rapidão. Bora descer lá no carrinho pra ver se tem coisa boa, porque... Repolho eu já peguei, mas vai que aparece alguma coisa boa. Nada bom aqui não, hein, galera. Baiacu de novo, bolinho de papoula, semente carambola. Tudo bem, esse daqui eu pegaria só no deserto, mas... 800 pila, mano. 800 pila não dá, não. Não preciso pro centro comunitário, não vou comprar. Muito caro. Nossa Senhora da Aparecida. 800 conto pra mim aqui. Show de bola. Já pega essas daqui e já coloca mais um pouquinho, ó. Aqui e aqui. Beleza, a gente já vai ter quatro com mais uma cinco. Ok. Deixa eu ver o que tem de missão. É, só concluir minha missão, só ganhar nada demais. O bom do cobre, que faz rapidinho aqui, ó. A gente já vai colocar aqui mais dois, ó. Já era, hein. Agora depois eu pego o resto. Vou botar esse daqui aqui e isso daqui vai vir pra cá. Bora voltar nas minas mais uma vez, gente. Aproveitar a viagem aqui também. Dar um presentão pro velho e barbudão. Deixa eu dar um oizinho pra ele aqui, ó. O pessoal joga pedra no bichão. Coitado de jogar pedra na tendinha dele. Que maldade, minha gente. Quem tem que ter coragem de fazer isso? Só se for um filho perdido, revoltado aí. Não quero falar nada não, mas depois você olha no card. Quem sabe? Vamos lá, galera. Do 20 ao 25 hoje, pelo menos, hein. Mas já começa com você aqui, minha filha. Já começa com você. Tá ouvindo o barulhinho? Ai, 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 ai. É só... Nossa senhora. O homem matou logo. O nível de combate e a espada nova ajudaram, hein. Resultado logo no segundo dia aí. Ó, eu vim se descobrir essa terra aqui. O bicho vai ficar igual o porquinho na lama. Vai ficar feliz demais. Vai pegar a barra à vontade. Pergaminho dos anões minério de ferro. E o bicho chato aqui, ok? Mas o pergaminho é muito bom, gente. A gente precisa achar todos os pergaminhos pra entender a língua dos anões. E a gente vai descobrir os segredinhos do jogo. Inclusive, poder falar com ele. Sai, bicho chato! Além das slimes, além da moscona chata, ainda tem o bicho na terra aqui, ó. O bicho Vincent. Agora a gente pode entrar na guilda dos aventureiros. Vamos tentar entrar lá daqui a pouco. Cheguei no 25, mas não sei nem se fico feliz, cara. Porque olha só, essas pragas. Se eu conseguir matar antes delas se transformarem... Ó, uma já lascou. Uma já lascou. A outra já lascou, ó. Ô praga! Vou atacar mais devagar pra não errar o golpe, ó. Senão eu fico desesperado. Mantenha a calma. Mantenha a calma quando você vir esses bichos. 27 área infestada. Em compensação, a gente pode achar a escada mais fácil, hein. Vamos lá. Vamos torcer pra dar sorte, gente. Já são 8 horas. Vamos lá, vem, vem. Vem pro pau, vem pro pau. Desça o braço em você, hein. Espiquititia também. Tem dó não, tem dó não. Espada da floresta. Mais uma espadinha. Deixa eu ver se é melhor. 8 a 18 de dano. E essa 4 a 8 aí sim, hein. Uma espada bem melhor, galera. Vai ajudar demais, hein. Agora vem. Vem, vem pro pau, vem pro pau. Aí, bicho, ó. Você acha que eu tenho medo de você, ó? Ha, ha, ó. De furo, hein. Outra espada, velho. Duas espadas igual. Ha, ha. Falta só dois. Falta só dois. Comida a gente tem. Por isso que eu falei. Pega a mora. E ainda vem um monte de cenoura subterrânea, mano. O nosso único inimigo aqui é o horário. Vamos lá. Vai dar sorte aqui? Pobre, geodo, topázio, ametista. Bom demais, bom demais. O que que é isso aqui? É madeira normal? Caramba, agora eu tô sem espaço, hein. Ih, rapaz. Aí lascou. Será que é madeira normal? É madeira normal. Madeira normal não precisa agora, não. Já tô cheio. Última escadinha, 11h40. Quase meia-noite. Caramba. Vai, vai lá. Ah, o tiro de misericórdia agora. Cheguei no 30, galera. E agora que eu me dei conta. Eu achei aqui. Cadê, cadê, cadê? Anel de brilho. Glória, rapaz. Agora a gente vai poder enxergar no escuro. Meia-noite, mano. Dá tempo de chegar em casa. E olha só a gente andando de noite. Agora vocês enxergam aí. O vídeo vai ficar mais agradável, né? Eu ficava andando de noite e vocês não enxergavam nada, pô. Agora sim, ó. Dá pra ver o nosso bichão andando aí, ó. Ah, moleque. Nossas barrinhas aqui, beleza. Já estamos cheios de barra. Já tá bom demais. Seis, já é mais do que suficiente. 1h10, velho. Bora dormir. Olha aí pra Duarte aqui, ó. Tô esquecendo de botar água pra ela. O pessoal tá falando, bota água pro gato. Cultiva o nível 4. Até que enfim, né? A gente tava indo devagar nele. Já dá pra fazer jarra de conserva. E olha só, galera. 7.560. É quase toda a grana que a gente investiu no morango. A gente torrou quase 9 mil. 7 mil a gente pegou de volta. 7.5. Logo, logo, na próxima vez que a gente pegar, vai pros 14 mil aí. Fora os morangos da próxima primavera. Bom demais. E amanhã vai chover, galera. Eu vou fazer o último dia aqui. Você fica comigo, por favor. Fica comigo mais um diazinho só. Vocês pediram pra fazer episódio mais longo? Só mais um, por favor. Vai chover amanhã? Significa que a gente vai poder melhorar o nosso regador sem medo. Você viu a previsão do tempo e viu que amanhã vai chover. Então você vai regar a sua plantação inteira já hoje. Corre aí regando. Primeira dica. Agora o seguinte. Você vai pegar 5 barras de cobre, que é o que o Clint Travadão pede. 5 barras de cobre. 2 mil ouros a gente tem. De 11 vai descer pra 9. Ok. 2 mil ouros. Já deixamos tudo regado. Agora a gente vai correr lá na casa do Clint. Como a gente já vai passar lá perto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os meus geodos. Tem mais alguma coisa? Artefato de museu. Pergaminho dos anões. Já peguei tudo que precisava. Agora a gente vai lá rapidão pra levar esse regador pra melhorar. Por que que eu falei pra regar antes? Você regou e hoje já tá garantido. Amanhã vai chover. Você não vai precisar regar. E no outro dia você vai precisar regar de novo. Só que já ficou pronto. Porque ele pede 2 dias pra melhorar o regador. Entendeu? Como é que funciona? Sendo assim, você não correu o risco de deixar de regar nada. De morrer ou atrasar. Das coisas crescerem. E aí o negócio vai melhorar certinho. A gente tem dinheiro, tem recurso. Melhor coisa. É só você ver a televisão. Simples assim, entendeu? Vamos lá. Melhorar ferramentas. Vamos processar o geodo primeiro. Processar o geodo. 8 geodos. Vai. Só coisa boa. Coisa boa. Aqui é pra museu. Ótimo. Bom também pra museu. Granito. Pobre. Ok, tô precisando. Ferro. Bom demais. Porque eu quero levar esse regador no mínimo pro de ferro. Isso também é o nosso machado. Eu quero entrar no bosque secreto. Ok. Um cocôzinho aqui. Um cocôzinho é o lamito. Lama, lamito. Ok. Agora sim, Clint. Vamos lá. Melhorar a ferramenta. Cadê o regador de cobre? Já era. Dois dias vai ficar pronto aí, hein, gente? Vamos doar as coisas pro museu. A gente já tá aqui do lado. Doa isso daqui. Doa isso daqui. Doa isso. Isso. Cocôzinho deu recompensa. Olha quanta coisa a gente já tem. Nada, nada. Já tem bastante itens aí. 19 itens. O que tem de recompensa aí, Gunther? Semente carambola. Ia gastar 800 pila lá. Ganhei a sementinha. Muito obrigado. Quase que o véio me pega mexendo no lixo, hein? Mas eu ia subornar ele com o short dele. Ele que fica esperto. Só na minha terra que eu vou conseguir pescar sem a vara, né? O bichinho lerdo. Vamos lá, galera. A gente vai ficar do lado do nosso parceiraço. Vamos ver se ele dá sorte de fazer dinheiro, hein, bicho? Vem que ele podia ajudar, né? Dá uma varinha pra ele. Falou, afiado, ajuda aí. Vai, dá uma parte do dinheiro pra ele. Vai virar o nosso empregado aqui na fazenda ainda. Não quer, né? Galera, eu lembrei de um detalhe muito importante. Eu quero falar aqui pra deixar registrado, tá? Eu não marquei a opção de garantia de terminar o centro comunitário no primeiro ano. Antes que alguém fale aí, pô, você achou o repolho roxo aí? Mas você marcou a opção e tá achando que tem sorte. Galera, eu não marquei a opção de completar o centro no primeiro ano. Essa garantia quando eu criei o save. Tanto é que eu gravei a criação do save aqui com vocês. Não tá. Então, por isso que eu fiquei tão animado. Me veio um estalo aqui na cabeça agora. Eu falei, preciso deixar bem claro isso pra galera que tá assistindo e acompanhando. E até deixar a dica aí. Se você quiser realmente completar no ano 1, você pode marcar essa opção nova no 1.5, tá? Você pode marcar nas configurações, tem um íconezinho quando você vai criar o save e possibilita isso, tá? Eu achei melhor não marcar pra ir na sorte aí. Acabou dando certo, beleza? Vender os nossos peixes aqui rapidão, hein? Dois peixes gatos, ó quanto esqualho, velho. Achei carpe, então nem se fale. Vamos vender tudo essas paradas aqui. É um cristalzinho, vai um cristalzinho aí também. E ó, o próximo episódio vai ser o último episódio da primavera. Não é da série não, da primavera, tá? Quase dois mil ouros, o regador aqui já tá pago, ó. No total, dois mil já pagamos o nosso regador. Próximo episódio é o último da primavera. A gente vai começar o verão. Vai ter muito, mas muito lucro, galera. Espero que você esteja gostando, ó. Hoje tá chovendo. Significa que no próximo a gente começa bem e pega o nosso regador. Obrigado por assistir até aqui. Tem mais episódios aí, tem mais vídeos legais. Assiste aí que você vai curtir. E a gente se vê no próximo, hein? Valeu, galera. Até a próxima! Até a próxima!